Olha que situação aqui pessoal, aqui é a divisa de sumidurinho para pau-sangue, transbordou aqui o rio, olha para aqui que situação, foi chuva, e agora a bronca é passar com o carro agora, olha, olha para aqui, transbordou muita água, vou analisar aqui para ver se está forte para passar. Olha para aí, seu atento.